E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje... Eu queria fazer um ambiente de suspense psicológico, mas eu não tenho nem capacidade, porque se eu fizer, eu vou ficar com medo sozinha nesse quarto, eu me conheço. Todo mundo tem falado do livro A Empregada, de Freda McFadden. E se você ainda não ouviu falar desse livro, chegou o momento de você conhecer essa história. Senta que eu vou contar tudo o que vocês precisam saber sobre esse livro, uma ficha técnica, a minha opinião, inclusive, e uma parte com spoilers pra quem quiser saber o que eu achei ou quiser saber o final dessa história também. Então fica até o final do vídeo e aproveita pra dar uma olhada na minutagem, tá bom? Pra você acompanhar o que eu vou falar em cada parte. Se você quiser comprar esse livro, inclusive, você pode adquirir no link aqui embaixo na descrição. É o meu link da Amazon, é só clicar que vai direto pro livro. E claro, né, já vai compartilhando esse vídeo com os amigos, pra eles conhecerem essa história. Deixa o seu like, porque me ajuda muito, vocês não têm noção. E já se inscreve no canal também pra, né, acompanhar tudo por aqui. E se não quiser acompanhar por aqui, você pode me seguir lá no Instagram ou nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e na descrição pra vocês. Vamos para a ficha técnica de A Empregada. O nome do livro é A Empregada e a autora é Freda McFadden. Esse livro tem 304 páginas. É um livro do gênero suspense psicológico. E a classificação indicativa é, obviamente, mais de 18 anos. E ele é um livro da editora Arqueiro, que inclusive me mandou essa edição. Muito obrigada, editora Arqueiro. Eu tô muito feliz com os livros que você vem me mandando. Então assim, só livrão mesmo. Sério, esse aqui a gente precisa falar sobre ele. Vamos logo pra história, porque eu não quero demorar muito. Logo no começo do livro, a gente tem um prólogo, que é, tipo, o primeiro capítulo que já chega assim, explodindo a mente. E eu vou ler, tipo, só o início pra vocês, pra vocês verem como é que você já fala... Uou, o negócio aqui é pesado. Ó, se eu sair dessa casa, será algemada. Devia ter fugido quando eu tive a chance, mas perdi a oportunidade. Agora que os policiais estão dentro da casa e descobriram o que há lá em cima, não dá mais pra voltar atrás. Só nesse começo já instiga pra você conhecer a história inteira. Nesse início, a gente sabe que tá tendo uma investigação de um crime lá na casa. E que eles encontraram um corpo, provavelmente, lá no sótão. A gente vê que o policial interroga essa mulher, que a gente descobre nesse primeiro momento que é uma mulher. A gente vê, do ponto de vista dela, essa cena. Então, que provavelmente ela que matou a pessoa que tá lá em cima. E que provavelmente ela vai sair algemada de toda aquela situação. Ou ela tem que fingir o suficiente pra não sair presa daquela casa. Então, a gente entra na primeira parte, que é do ponto de vista da Millie. Que é a primeira personagem que a gente conhece, assim, do ponto de vista da cabeça dela, né? Do pove dela. Que é uma ex-presidiária. Ela foi presa quando ela era jovem. E ela ficou, tipo, 10 anos na prisão. E agora ela saiu. Ela tá em liberdade condicional. E ela precisa arranjar um emprego, né? Voltar a se estabelecer na sociedade. Ela já tinha conseguido um emprego logo que ela saiu da cadeia com uma agência de... Eu não sei como é que fala direito, porque eu li, mas eu esqueci. É tipo uma agente que ajuda ela a se reestabelecer na sociedade. E ela trabalhava em uma... um bar. Só que ela foi despedida desse bar. Justamente por um problema que eles tiveram lá com ela, pelo visto. E que eles iam chamar a polícia, mas ela convenceu eles a não chamar. Então, ela só saiu do emprego e falou, vou embora, vou procurar outro lugar. Suspeito! Ela foi despejada da casa dela depois de ser despedida. E tá morando no carro dela. Faz um mês que ela tá morando dentro do carro. E ela precisa desesperadamente arranjar um emprego. É nesse primeiro momento que a gente conhece ela e esses pontos. Mas que tudo isso que a gente descobre é enquanto acontece a entrevista de emprego dela com a Nina Winchester. Que é uma dona de casas. É uma socialite. Muito, muito, muito rica. E ela é casada com o Andrew Winchester. E eles têm a Ceci, que é a filha da Nina. Ela não é filha do Andrew, tá? Ela é só filha da Nina. Eles são casados e eles moram numa mansão, assim, enorme, maravilhosa. Toda luxuosa, impecável. E ela quer contratar uma empregada justamente pra limpar a casa, pra fazer comida de vez em quando. E pra cuidar da Ceci quando precisar. E buscar na escola e essas coisas. E elas tão fazendo entrevista e tudo mais. A Nina tá conhecendo. E a Millie sabe que ela não vai ser contratada se a Nina descobrir os antecedentes criminais dela. Porque, né, quem quer contratar uma pessoa que foi presa por 10 anos. Pra trabalhar dentro de casa, morar junto com eles, inclusive. Mas, enfim. O que acontece é que a Millie recebe a ligação da Nina. E ela é contratada pra esse emprego. Ela vai morar na casa dos Winchester. E a Nina logo apresenta a casa pra ela. Tipo, a Nina trata ela super bem, inclusive. Apresenta toda a casa. É linda, assim. Quartos luxuosos, enormes. A cozinha é maravilhosa. Sala maravilhosa. Tudo branco, assim. Só que ela fala assim, vou te apresentar seu quarto agora. E aí, elas sobem até o sótão. Que é onde vai ser o quarto da Nina. E a hora que ela vê aquela escadinha íngreme. Aquele quarto minúsculo. Uma cama dobrável. Um ambiente até meio sufocante naquele quarto. Ela já fica um pouco... Tá bom, vai. É melhor do que dormir no carro. Mas sabe quando dá aquela vibe pesada? Até porque tem alguns fatores, assim, que incomodam ela de primeira. Que é... A fechadura tá do lado de fora da porta. Não tem como você abrir a porta pelo lado de dentro se ela for trancada. A janela desse sótão, ela é fechada por tinta. Tipo, ela é vedada. Dá pra você ver lá fora. Mas, tipo, ela não abre. Não tem como você abrir. Então, já começa aquela coisa. Tipo, ai, meu Deus. Essa menina vai morrer nesse sótão. Você começa a ler e já fala, ela vai morrer no sótão. Eu não sei como uma pessoa aceita um emprego desse, gente. Tá bom. Dormir no carro é ruim. Mas, ai, gente. Pelo amor de Deus. A autora também colocou ela em situações muito degradáveis nesse começo, né? De, tipo, ela ter saído da cadeia. Ela precisa se reestabelecer na sociedade. Ela não tem emprego e não tem moradia. Faz com que ela perca a liberdade condicional. Então, provavelmente, ela teria que voltar pra cadeia se alguém descobrisse isso. Então, ela tá realmente desesperada. A autora coloca ela em um patamar, assim, de desespero. E ai, faz sentido mesmo ela aceitar esse emprego e tudo mais. Enfim, mas eu já teria um... Gente, eu li livros de suspense o suficiente pra saber que eu não entro num quarto que a fechadura tá do lado de fora. Não entro. Não me ponha... Gente, eu... Tudo que eu faço hoje em dia é baseado nos livros de suspense que eu leio. Eu vou ficar de olhos abertos. Quando a Millie foi buscar as coisas dela, né? No carro pra poder levar. No quarto dela. Ela encontra o jardineiro. Que ele cuida de todos os jardins das casas ali daquele condomínio. E ele cuida da casa da Nina e do Andrew também. Ela conhece ele. Até acha que ele é um pouco mal educado. Ele é maravilhoso, lindo, gostoso e tal. Mas, ela acha que ele é mal educado e tudo mais. Só que ela vai descobrir que ele não fala o idioma em inglês. Ele entende poucas coisas e ele só fala italiano. E, inclusive, quando ele conhece ela pela primeira vez, a primeira coisa que ele fala pra ela é perículo. E se ela fosse brasileira, ela ia entender pelo menos um resquício da palavra, né? A origem da palavra, quem sabe? Perigo! Perículo! Você já imagina que é perigo. As palavras são parecidas. Agora, ela não é. Ela é dos Estados Unidos. Aí, se ela fala perículo, ela não vai entender. Porque é danger. Dangerous. Inglês. Então, ela já não tava conseguindo, entendeu? Mas, depois, ela pesquisou no inglês. E aí, ela viu que tava escrito perigo. Mas, enfim. Ela até falou perigo, perículo. E aí, ela já ficou assim. Uai, mas o que tem de perigo aqui, gente? Eu já falaria assim. Um beijo, abraço. Tchau. Mesmo que tenha um negócio... É melhor eu ir pra cadeia de volta do que ficar nesse quartinho. Logo, ela conhece também a Ceci e o Andrew. E aí, ela vê que a Ceci é uma menina extremamente mimada. Assim, mimada do mimada do mimada. E ela vê que o Andrew é super agradável com ela. E ele trata ela super bem. Não entende muito bem no começo, tipo, por que que a Nina contratou ela e tudo mais. Mas, enfim. Eles continuam ali juntos. Só que, conforme ela vai trabalhando lá na casa da Nina. Coisas começam a acontecer que deixam, tipo, nós leitores e a Millie, inclusive, totalmente sufocados. E, assim, com uma sensação terrível de humilhação. Uma das primeiras coisas que acontecem é quando a Ceci diz pra Millie que ela tá com fome. Que ela quer comer, não sei o quê. E a Millie fala assim. Tá, você quer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia? E aí, a menina sai gritando por toda a casa. Dizendo que a Millie queria matar ela. Queria dar pasta de amendoim pra ela. Então, ela queria matar. Que ela tentou matar a Ceci. E a Nina já desce da escada e fala. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Daí, a menina fala. Ai, ela tentou me matar. Me obrigou a comer pasta de amendoim. E aí, a Millie fica, tipo, não. Eu não obriguei ninguém. Eu só ia fazer um sanduíche pra ela que ela tava com fome. E a Nina fala. Millie, eu te disse que a Ceci ela era alérgica à pasta de amendoim. Daí, a Millie falou. Não, mas você não disse nada. Eu não sabia. Tipo, tem um pote de pasta de amendoim enorme na dispensa. Por que que você teria pasta de amendoim, sabe? A Nina fala assim. Não, eu te avisei. E você tem que ser muito mais atento às coisas que eu te falo. Você poderia matar a Ceci sem saber. E aí, você fala. Mano, eu tenho alguma coisa errada. Eu tenho alguma coisa errada. Vai morrer. Aí, por exemplo. O Andrew fala. Janta com a gente, né? Já que você fez o jantar. Senta com a gente aqui na mesa pra você jantar com a gente. Aí a Nina. Não, ela não quer jantar com a gente. Ela vai jantar lá no quarto dela. Ela tá louca pra mandar mensagem pras amigas dela. Sabe umas coisas assim? Aí, por exemplo. Outro dia. Ela disse que deixou as anotações da reunião dela em cima da mesa. A Nina. E aí, virou, revirou a cozinha inteira. Jogou, tipo, leite no chão. Tirou um monte de comida. Quebrou prato no chão. Falando. Cadê as minhas anotações? Você pegou. Você jogou no lixo. Eu tenho certeza. Você tem que ser muito mais atenta às coisas que estão acontecendo aqui dentro de casa. E a Millie, tipo, nunca tinha visto essas anotações na vida. Aos poucos, a Millie vai descobrindo o passado da Nina também. Porque ela vai buscar Ceci na escola, por exemplo. Aí tem as mães das meninas falando que a Nina já passou um tempo no hospital psiquiátrico. Porque ela tentou matar a filha. Quando ela era bebezinha. Eita! E aí a Millie já começa a desconfiar que realmente tem alguma coisa errada ali na situação. Só que até esse momento de primeira parte, mais ou menos assim. Você fica completamente sufocado. Que você fica assim, meu Deus do céu. Eu vou ter uma síncope aqui. Porque, por exemplo. Eu sou muito ansiosa. Eu tô tentando trocar a palavra ansiosa por animada. Mas é que nesse caso, o ansiosa cabe mais, sabe? Ver as coisas dando tudo errado. E ver toda injustiça. Ver toda humilhação. Me deixa completamente ansiosa. E me sentindo mal até. Então eu demorei um pouco pra ler esse livro. Essa primeira parte, pelo menos. Porque realmente, como tudo dá ver errado. E como a coisa é um pouco pesada, assim, na humilhação. Quando você lê, principalmente. Eu fiquei muito nervosa. Os capítulos são bem curtos, tá? Então eu tinha que ler o capítulo. Parar um pouquinho, respirar. Aí ler o próximo. E aí, se fosse mais leve, eu li um pouquinho mais. Mas eu tinha que dar umas paradas durante o livro. Pra conseguir respirar nessa primeira parte. Só que o que acontece? Quando tá começando a ficar um negócio, tipo assim, absurdo de chato. Começa a acontecer a reviravolta. E aí vem a parte 2. O começo da explosão da nossa mente. A parte 2 é do ponto de vista total da Nina. E aí a gente conhece toda essa história do ponto de vista da Nina. E aí que você fala assim... Meu Deus! Agora eu acho que eu tô entendendo. Por quê? Vem um monte de explicação. Que eu amo explicação, vocês sabem. Eu adoro porquês. Eu adoro as respostas dos porquês. Respostas bem feitas, assim. Então a gente tem toda a explicação. Maravilhosa. E aí tudo começa a se encaixar. E a gente vê por trás de muitas coisas que a gente, inclusive, não tava vendo antes. Eu vou falar da parte 2 e do final, lá na parte com spoilers, tá? Porque eu não quero que quem não quiser pegar spoilers, saiba. Então eu vou dar a minha opinião do livro aqui sem spoilers rapidinho. Eu sempre falo aqui, quando eu leio um livro de suspense, que eu amo como esse tipo de gênero consegue prender a gente de uma forma surreal. E é bizarro até, porque até livros ruins, que tem um plot ruim, que você fala, não, esse livro foi horrível. Eles te prendem até o final, quando é de suspense, porque você precisa saber o que vai acontecer no final. E eu tava torcendo muito pra que esse livro tivesse um plot bom, e pra que tivesse uma reviravolta que eu gostasse. Porque, sei lá, né? A gente sempre espera isso dos livros. E ele realmente me surpreendeu. Porque, assim, quando você começa o livro, você até tem algumas teorias do que pode estar acontecendo. Você já sabe que coisa boa não deve ser se tem um quarto lá no sótão, que a fechadura tá do lado de fora, não dá pra ver na janela, e o cara fala perículo pra você, você já sabe que tem alguma coisa errada com aquela casa. Então você tem essa iniciativa de criar teorias dentro dessa situação. Só que é muito bom quando você cria as teorias, e aí conforme as coisas vão se concretizando, e você vai descobrindo os plots, você vai vendo que realmente tinha algo de errado, mas não era exatamente aquilo que você pensou que era. E aí, quando você pensa que acabou os plots, que acabou a reviravolta, vai lá e tem uma cerejinha do bolo, que aí você fala, putz, não acredito. Aí tem um glacêzinho em cima do bolo, que você fala, nossa, assim, ufa, sabe? E aí, por fim, você morde o bolo, e aí você vê que o bolo tem um gosto muito, 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 muito bom. E aí você fala, que é o plot final, e aí você fala, não, esse livro fechou com chave de ouro, ele é tudo o que ele poderia me entregar, e mais ainda. Sério, eu achei ele muito bom. Do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Além disso, ele é muito rápido de ler, porque como os capítulos são curtos, é muito fácil de você se envolver na história e ler 100 páginas de uma vez. Até porque ele não é muito longo, né? Ele tem 304 páginas, só que a edição da Arqueiro, ela é muito boa. Os livros da Arqueiro, geralmente, têm a mesma estrutura, que eu gosto muito, inclusive. Que eles são um pouco maiores, e as letras, elas são bem distribuídas nas páginas. Ele não dá aquela sensação de que você tá preso na mesma página por muito tempo. É uma coisa que eu gosto bastante. Então, tipo, as letras também são grandes. Então, grandes, assim, um tamanho bom, né? Não é que titica e tal. Esse capítulo aqui, ele tem uma página só, basicamente. Então, vale muito a pena nesse quesito, porque é rapidinho de ler, você vai numa sentada só, você já lê. A escrita também é muito boa, e deixa a gente com medinho, tá? Eu fiquei bem mexidinha, assim, com o livro. Mas, enfim, vou contar pra vocês a minha parte com spoilers, porque eu quero contar logo essa história pra quem quiser saber, né? E pra quem já leu, eu quero contar, tipo, o que eu achei também das situações. Com spoilers, tá? Primeiro momento, é que quando ela decidiu que ela ia ver o teatro com o Andrew, já começou a me dar palpitação. Eu fiquei assim, meu amor, mas você acha que a mulher não vai saber? Depois de tudo que você passou, você acha que a mulher não vai saber? Amor, me poupe. Gente, eu não ia mais nem ferrando. A minha ansiedade, ela vai no pico quando essas coisas acontecem. A minha ansiedade, ela é ferrada. E eu penso em mil possibilidades das coisas darem errado antes delas darem errado. Tá tudo bem, eu tô fazendo terapia, tá dando tudo certo. Mas, tipo assim, na minha cabeça, isso não tem como dar certo e a menina não saber. E a Nina não saber. Então, assim, eu já tava surtando. E no começo do livro, eu tinha duas teorias diferentes de toda a situação do que poderia estar acontecendo. A primeira era que eu tinha suspeita de que o Andrew e a Nina estavam juntos na possível coisa que acontecia dentro daquele quarto. Então, tipo assim, sei lá, matavam as empregadas pra fazer torta, sei lá. Pensei umas coisas assim, macabras mesmo. Faziam ela de escrava sexual, eu pensei alguma coisa assim, entendeu? Eu achei que os dois estavam juntos nessa maracutaia. E a segunda é que eu pensei numa coisa um pouco mais complexa. Eu achei que isso fosse um ciclo vicioso dentro da vida do Andrew. Que provavelmente ele tinha alguma coisa muito ruim mesmo na personalidade dele. Só que a gente sabe que ele tinha uma noiva antes da Nina. Então, eu achava que talvez a Nina fosse a empregada dele com essa outra noiva. E aí, ele se apaixonou pela Nina e aí ficou com ela. Sei lá, eles mataram a noiva ou fizeram alguma coisa com essa noiva ou foi embora, enfim. E aí, ele tá com a Nina. E aí, fosse um ciclo vicioso do tipo, eles vão contratar outra empregada que é a Millie. E ele vai se apaixonar pela Millie, vão matar a Nina. Cês tão entendendo? E aí, tipo, provavelmente eu achei que o final do livro seria a Millie e o Andrew casados. E contratando uma outra empregada pra continuar o ciclo vicioso, entendeu? Que elas ficariam com muito, muito, muito ciúmes da empregada e tal. Então, eu achei que esse seria o ciclo. Me surpreendeu muito o plot, como vocês já podem imaginar. Foi muito, muito, muito legal descobrir que tudo isso foi um plano da Nina. Fez muito sentido mesmo, em toda situação, de ela contratar a Millie. Justamente, que era uma menina que o Andrew ia gostar de ver a submissão dela. E como ela tava sendo tratada mal pela Nina. Até porque foi a mesma coisa que aconteceu com ela quando ela trabalhava pra aquele cara do Andrew. E ele viu que ela tava submissa lá naquela situação. Então, ela colocou a Nina numa posição de submissão, justamente pra despertar no Andrew. A sensação de que ele precisava protegê-la e de paixão entre eles. Foi muito legal ver que ela planejou tudo isso. E que o... E que o... O que é o nome dele? Gente, que louca! O italiano lá, o jardineiro. O italiano. Enzo. Nossa, como é que eu esqueci Enzo, né? O nome mais comum do mundo, enfim. Que o Enzo sabia de toda a situação. E que, inclusive, ele sabia falar português, né? É português, não. É inglês, em todo rolê. Foi muito legal ver essa coisa se transformando. Até chegar no ponto ápice. Que é justamente onde acaba a primeira parte. Que é a Millie dentro do quarto, né? Porque o Andrew pendeu ela lá dentro. Esse primeiro plot já, tipo, deixa a gente muito... Meu Deus do céu, muito bom. Aí você fica achando que o livro vai terminar de um jeito. Que é, provavelmente, ela indo lá tentar ajudar a Millie. Achei que ela poderia morrer nesse processo. Achei que, tipo, o Andrew poderia morrer também. Mas, enfim. Eu não sei o que eu achei. Mas, o que eu mais gostei é do plot de que ela fala... Eles não estão entendendo que eu não contratei a Millie só pra ficar no meu lugar. Só pra ser uma substituta. Eu contratei ela justamente pra ela matar o Andrew. Porque ela viu todo o histórico dos problemas que a Millie teve. Estudava em uma escola de reformatório. Ela matou um cara que tentou estuprar a amiga dela. Ela não foi pra cadeia avulsa, entendeu? Tipo, sem um motivo. Ela foi meio que até injustamente. Porque ela matou o cara em legítima defesa. Então, isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque ela, sim, tem a coragem de matar o Andrew. A Nina não podia fazer isso até porque tinha a Ceci. E a Ceci, depois, se mostrava uma menina super fofa. Com a Nina sozinha e tudo mais. Que ela era obrigada a fazer muitas coisas por conta do Andrew também. A Millie seria uma pessoa capaz de matar o Andrew. E aí, quando a gente vai vendo que ela prende ele no quarto depois. Que ela consegue fazer isso. Que ela manda ele tirar os dentes. E que ele morre de desidratação por ter ficado muito tempo no quarto sem água. Assim, é uma satisfação imensa. Imensa. E ela, depois, mandando a Millie embora, né? Porque a polícia ia ter que ir lá pra buscar o corpo do Andrew, inclusive. Ela poderia ir pra um hospital psiquiátrico no lugar da Millie. Foi surreal de bom. Sério, eu amei muito. E quando eu falo, tipo, das cerejas do bolo. É justamente essas outras duas partes, assim, essenciais. Que pra mim... Três partes essenciais. Que pra mim, fecharam a história de um jeito, assim, redondinho. Que eu adorei. Que foi, primeiro, o policial deixando a Nina sair ilesa de tudo. Porque ele era o pai da primeira noiva do Andrew Winchester. Que, inclusive, ela mora em outro lugar. Ela se distanciou da família. E nunca fala sobre o que aconteceu com o Andrew. Ou seja, traumatizadaça, coitada. Nunca mais se relacionou com nenhum homem. Quando ele falou isso, pra mim, foi puta. Porque o livro inteiro, você esquece dessa situação. E aí, quando ele fala isso, você fala... Meu Deus, graças a Deus, em nome de Jesus, amém. A menina não vai ser presa. Vai sair tudo certo. O cara não conseguiu fazer nada. Nossa, assim, foi gratificante. A outra é da mãe do Andrew falando no velório dele. Falando, tipo, olha, eu descobri... Que é uma família influente, né? Eu descobri que ele realmente perdeu os dentes, né? Ele foi encontrado sem dente nenhum. E a gente já via que tinha um certo problema com essa mãe e o Andrew. Do tipo, ele ouvia muito o que a mãe dizia. E que ela dava críticas constantes pra Nina em relação a Ceci e tudo mais. E aí, vê ela falando pra Nina que... No momento que você acha que ela vai desmascarar tudo e saber que foi... Que ele foi morto, né? E que, na verdade, não foi um acidente. Ela fala... Não, mas eu sempre tentei mostrar pra ele a importância de escovar os dentes. Se ele não entendeu, eu fico feliz que agora ele tenha aprendido a lição. Ou seja, provavelmente, ela fez tudo que o Andrew fazia com as mulheres dele. A mãe dele fazia com ele. E ainda fazia mil vezes pior. A gente já descobre ali que o pai não passava muito tempo em casa. Então, provavelmente, ele só ficava com a mãe. Pesadaço e chocante ler isso. E a terceira e última coisa que eu acho que foi o gran finale, assim, do livro. Foi quando a gente vê que a Millie tá sendo indicada pra um trabalho, né? Como empregada babá, inclusive. Só que essa mulher, ela tá passando por abusos com o marido. O marido bate dela, provavelmente. Porque a Millie vê os hematomas. E aí, ela fala meio que velado. Tipo, ai, você pode me ajudar nisso? Você vai conseguir me ajudar? E a Millie, tipo, entende o recado e fala... Não, vou conseguir te ajudar. Na verdade, ela não tá sendo, né, contratada pra ser babá e empregada somente. Mas também pra conseguir, quem sabe, matar esses caras. E culpá-los de todas as agressões que eles cometem com as esposas, né? E acredito que esse não vai ser o último caso dela. Provavelmente, ela vai atuar como esse tipo de pessoa daqui pra frente. E eu acho que, pra mim, fechou com chave de ouro o livro. Confesso que eu ainda fico um pouco confusa de como que ela vai fazer... Tipo, eu sei que não vai ter esse segundo livro. Mas como ela faria pra continuar com esse trabalho sem que ligassem todos os casos a ela, sabe? Eu confesso que eu fico bem curiosa pra descobrir isso. Mas eu gostei muito, 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 muito do livro, gente. É uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Eu acho que foi um dos melhores livros de suspense psicológico que eu já li. E eu não duvido que façam um filme daqui a pouco ou uma série de A Empregada. Porque realmente vale a pena. O pessoal geralmente gosta de filme de suspense psicológico. Então eu acho que daria pra fazer cenas muito legais com esse livro. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Qual foi a parte que, tipo, vocês mais ficaram... Meu Deus do céu, pra mim foi... Ai, tantas que eu fiquei nervosa. Deixa aqui nos comentários também sugestões de livros de suspense. Porque eu tô numa vibe agora, cheia de suspense e tal. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler. E se você gostou desse vídeo, você pode ver essa minha outra playlist aqui. Que só tem resenhas e vlogs de leitura de livros de suspense e terror. São raros aqui no canal, mas realmente acontecem. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente que tá aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever no canal. Na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.